Eita menino, depois da nota de 50 agora ela diz que só com 100, viu papai? Minha galera da Tobias Barreto, Larissa Rotai, Bonzinha de Silva, Cacau Libertoca que é sucesso papai! É só na nota de 100, hein? Fora meu parceiro Daniel do Paredão! O povo tá falando que eu só ando em puteiro, eu gasto com novinha, que eu sou raparigueiro Cabra bom fazer, com dinheiro pra gastar, 50 não vale mais, é uma de 100 que eu vou dar Ela chegou em mim, chamou para dançar, saiu no penicado botando pra arrebentar Eu não aguento mais essa situação, porque a nota de 50 ela falou que não quer não Ela só quer de 100, ela só quer de 100, ela só quer de 100, se não for uma de 100 não tem Ela só quer de 100, ela só quer de 100, pra pagar o fogo dela agora é uma nota de 100 Ela só quer de 100, ela só quer de 100, ela só quer de 100, se não for uma de 100 não tem Ela só quer de 100, ela só quer de 100, pra pagar o fogo dela agora é uma nota de 100 Isso é só um show e bom de Nordeste, minha equipe Patissão de Oricuri Bora neném do Paredão Pipoca que é sucesso papai, é nota de 100 viu? Depois da de 50 agora é só com 100 que ela vai Meu parceiro Fabiano, é sucesso hein? O povo tá falando que eu só ando em puteiro, que eu gasto com novinha, que eu sou raparigueiro Cabraba um forrozeiro com dinheiro pra gastar, 50 não vale mais é uma de 100 que eu vou dar Ela chegou em mim, chamou para dançar, saiu no pinicado botando pra arrebentar Eu não aguento mais essa situação, porque a nota de 50 ela falou que não quer não Ela só quer de 100, ela só quer de 100, ela só quer de 100, se não for uma de 100 não tem Ela só quer de 100, ela só quer de 100, pra pagar o fogo dela agora é uma nota de 100 Ela só quer de 100, ela só quer de 100, ela só quer de 100, se não for uma de 100 não tem Ela só quer de 100, ela só quer de 100, pra pagar o fogo dela agora é uma nota de 100 Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na banguela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na banguela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na banguela Minha vizinha tem um Fusca, o bicho ruim de pegar Toda vez que vai sair, ela pede pra eu empurrar Já falei com meus amigos pra ajudar essa mulher Mas o danado do Fusca só anda de marcha ré Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na banguela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Empurra, empurra no capô do Fusca Nela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na banguela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na vanguela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na vanguela Minha vizinha tem um Fusca, ô bicho ruim de pegar Toda vez que vai sair, ela pede pra eu empurrar Já falei com meus amigos pra ajudar essa mulher Mas o donato do Fusca só rando de macharré Empurra, empurra no capo do Fusca dela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Empurra, empurra no capo do Fusca dela Se esse Fusca não pegar, nós bota ele na vanguela Empurra, empurra no capô do fusca dela Empurra, empurra no capô do fusca dela Empurra, empurra no capô do fusca dela Se esse fusca não pega, nós bota ele na banguela Meu parceiro Mardone do Baredão de Pena Fora Tamo junto papai, tu foca viu? O nome dele é Jorge do Baredão É de um mais papai BR Baredão Esse é estouro menino Isso é São Show e Bondi do Nordeste Não confunda não menino Isso é São Show e Bondi do Nordeste Meu parceiro Cícero dos Capaceiros Compositor moral papai Arromba Tobia Farreto FM Toca essa que é sucesso Meu parceiro Ailton Góes Essa é pra você meu irmão Mas eu e minha namorada Nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Essa menina gosta mesmo é de apanhar Quando tá fazendo amor pra altas vão aumentar Outra pinha boa, tapinha de amor É pra sentir prazer, não é pra sentir dor Até parece briga, nossa relação Começa no sofá, termina no colchão Essa menina é muito assanhadinha Quando quer fazer amor Então me tapa na bundinha Então me tapa na bundinha Então me tapa na bundinha É peia que tu quer, ela vai tapar safadinha É eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim É eu batendo nela, ela batendo em mim Essa menina gosta mesmo é de apanhar Quando tá fazendo amor pra altas vão aumentar Outra pinha boa, tapinha de amor É pra sentir prazer, não é pra sentir dor Até parece briga, nossa relação Começa no sofá, termina no colchão Essa menina é muito assanhadinha quando quer fazer amor Então me tapa na bundinha, então me tapa na bundinha, então me tapa na bundinha É bem o que tu quer, ela vai tapa safadinha, então me tapa na bundinha É bem o que tu quer, ela vai tapa safadinha, então me tapa na bundinha É bem o que tu quer, ela vai tá pra safadinha Meu parceiro, tá aí no som do paredão de prajo, só pipoca, viu papai? É só na tapa, na bludinha É isso que tu quer, hein? Isso é só show em pão de novesse Cadê a minha vaqueirão, papai? Bora, neném do paredão! Pipoca, viu papai? A vaquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Cuxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão e torta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Arroba só o vaqueiro top Bancada da vaquejada, tamo junto Boneco da página que só forrozinho nato Isso, essa é um show em pão de nordeste É assim, viu? Quando o caba tá ficando velhinho O caba lava ela só na nota de 50 O caba fica bem novinho Isso, essa é um show em pão de nordeste Apaga o fogo dela só com nota de 50 É assim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de 50 Apaga o fogo dela só com nota de 50 Apaga o fogo dela só com nota de 50 É assim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de 50 Andai dizendo que sou um amigo É só com novinha eu gasto meu dinheiro É só com bonitinha Andam dizendo que esse velho não aguenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim É só na nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e se aumenta Apaga o fogo dela só na nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e se aumenta Apaga o fogo dela só na nota de cinquenta Apaga o fogo dela só com nota de 50 É sim, é só na nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só na nota de 50 Apaga o fogo dela só na nota de 50 É sim, é só na nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só na nota de 50 Quando eu dizendo que eu sou uma com novinha Que eu gasto meu dinheiro, é só com a bonitinha Quando eu dizendo que esse véio não aguenta Apaga o fogo dela só na nota de 50 Apaga o fogo dela só na nota de 50 É sim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só na nota de 50 Apaga o fogo dela só na nota de 50 É sim, é só na nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela só na nota de 50 A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada Levei meu paredão e liguei pra mulherada Quando entrei na pista a galera aplaudiu O boi caiu na faixa, a Patricinha sorriu Chicote salando e a poeira subindo Cada boi que eu derrubava ela ia me aplaudindo Eu disse que o cavalo ela se aproximou Me deu um beijo demorado A Patricinha me falou A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão Isso é lançamento é sucesso novo papai Patricinha vaqueira A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada Vou ver meu paredão e liguei pra mulherada Quando entrei na pista a galera aplaudiu O boi caiu na faixa, a Patricinha sorriu Chicota estalando e a poeira subindo Cada boi que eu derrubava ela ia me aplaudindo Eu disse do cavalo ela se aproximou Me deu um beijo demorado E a Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão A Patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra perto do caminhão Mulher derrubou na cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom do forrô Mulher derrubou na cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom do forrô Onde tem vaquejada, vou com o caminhão Parei dando reboco, puxando meu alazão E litro de uísque, eu levo é de caixa Eu vou dançando junto com a mulherada Onde tem vaquejada, vou com o caminhão Parei dando reboco, puxando meu alazão E litro de uísque, eu levo é de caixa Eu vou dançando junto com a mulherada E aí não fico só, eu sou Vaqueiro bom do forró Mulher derrubou na cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom do forrô Olha o sucesso! Mulher derrubou na cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom do forrô Mulher derrubou na cama, caixaça no bombom Sou rei da vaquejada, vaqueiro, mão de forró Mulher derrubou na cama, caixaça no bombom Sou rei da vaquejada, vaqueiro, mão de forró Mulher derrubou na cama, caixaça no bombom Sou rei da vaquejada, vaqueiro, mão de forró Onde tem vaquejada, vou com meu caminhão Paredão no rebol, puxando meu alazão Mil litros de uísque, eu levo é de caixa Eu vou dançando junto com a mulherada Onde tem vaquejada, vou com meu caminhão Paredão no rebol, puxando meu alazão Mil litros de uísque, eu levo é de caixa Eu vou dançando junto com a mulherada E aí não fico só, eu sou Vaqueiro, mão de forró Sabe que eu te amo e por isso machuca Mas eu não vou negar que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém do seu jeito Mas só bem sei que ninguém é perfeito Agora você diz que não vai mais voltar Me diz que já tem outro aí no meu lugar Só pra me provocar Ah-ha Tô virando de litro, tô tomando todas Se coração não aguenta, ele que se explora Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô virando de litro, tô tomando todas Se coração não aguenta, ele que se explora Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Sabe que eu te amo e por isso machuca Mas eu não vou negar que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém do seu jeito Mas só bem sei que ninguém é perfeito Agora você diz que não vai mais voltar Me diz que já tem outro aí no meu lugar Só pra me provocar Ah-ha Tô virando de litro, tô tomando todas Se coração não aguenta, ele que se explora Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô virando de litro, tô tomando todas Se coração não aguenta, ele que se explora Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Cachorro pré-azeiro, cachorro pré-azeiro Passei a noite debaixo do bolzeiro Cachorro pré-azeiro Passei a noite debaixo do bolzeiro Passei a noite debaixo do bolzeiro Passei a noite debaixo da noite debaixo do irmão Compositor moral É sucesso papai Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Meu grande amor foi uma desilusão Eu sou o vaqueiro Meu grande amor foi uma desilusão Inventei de ir pro mar Meu cachorro acompanhou No oco do bolzeiro Pré-aí-la-coou, inventei de ir pro mar, meu cachorro acompanhou No outro do ombuzeiro, pré-aí-la-coou Cachorro pré-aseiro, cachorro pré-aseiro Passei minha noite debaixo do ombuzeiro Cachorro pré-aseiro, cachorro pré-aseiro Passei minha noite debaixo do ombuzeiro Cachorro pré-aseiro, cachorro pré-aseiro Passei a noite debaixo do ombuzeiro Cachorro pré-aseiro, cachorro pré-aseiro Passei minha noite debaixo do ombuzeiro Eu sou o vaqueiro, no meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Eu sou o vaqueiro, no meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Eu inventei de ir pro mato, meu cachorro acompanhou No outro do museu, no pré-a e lá com o ovo Eu inventei de ir pro mato, meu cachorro acompanhou No outro do museu, no pré-a e lá com o ovo Cachorro pré-a zero, cachorro pré-a zero Passei a noite debaixo do museu Cachorro pré-a zero, cachorro pré-a zero Passei minha noite debaixo do museu Cachorro pré-a zero, cachorro pré-a zero Passei a noite debaixo do museu Cachorro pré-a zero, cachorro pré-a zero Passei minha noite debaixo do museu Neguei o cabeleiro de Sérgio Pernambuco O nome dele é Welty Vulações AKP Estúdio, Sérgio Pernambuco Esse é bom, hein? Obrigado por assistir